Opa tropinha, tô passando aqui no início do vídeo rapidão, convidando vocês pra guilda youtube, beleza? Que é a guilda minha e do meu primo, beleza? Que nós vai tá convidando aqui só youtubers mesmo pra tá participando, beleza? E tá nível 1 por enquanto, como que eu vou baixar o som do jogo? Tá nível 1 por enquanto, beleza? Mas vou tá convidando vocês aqui, rapidinho, só no início do vídeo, não pulo o vídeo, nem saio do vídeo agora, é que é essa aqui, beleza? Ainda vai tá jogando competitivo e várias coisas, tamo junto. Quem querer participar, comenta embaixo, manda seu ID e só tem que começar a gravar vídeo, beleza? Que daí eu vou tá te adicionando na guilda e te colocando no grupo. Tamo junto tropinha, fico com o vídeo aí. Fala aí galera de tudo, quem fala com vocês é o Sting Games, então tropinha, estamos aqui pra mais um vídeo deixa seu like aí embaixo pra ajudar e se inscreve no canal, beleza? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, que vai te ajudar muito, pra você aí que tem o celular travando, não é custom, beleza? E também não é aqueles aplicativos velho lá, que tem risco de tomar ban, só que tem alguns aí no canal, beleza? Aqui é alguns que me gusta, que é seguro, eu mesmo uso, passando a confiança aqui pra vocês, eu mesmo uso e é seguro, beleza? Então se você querer assistir aí, procura aí no canal, tem muito vídeo como tirar os travamentos também, e no vídeo de hoje eu vou tá ensinando pra vocês como transformar 1MB da sua memória interna em 8GB de RAM, beleza tropinha? Mas ó, você vai falar assim, ixi, como que eu vou fazer isso? Ó tropinha, é... isso é chamado de memória suaper, beleza? Que vai transformar 1MB em 8GB de RAM, mas não é 8GB de RAM, vocês não vai lá nos aplicativos e vê lá, vai tá 8GB de RAM no celular de vocês vai ser 8GB de RAM virtual, beleza? Mas que vai tá fazendo muita diferença no seu Free Fire e é isso tropinha, beleza? Hoje eu vou tá ensinando aqui pra vocês desculpe ter batido aqui no microfone ó, primeiramente vocês vai tá precisando... ó, vocês vai ter duas opções ou vocês acessem o vídeo até um certo ponto que vai ter a senha ou vocês passam pelo encurtador aí que vai tá aí na descrição, beleza? É, aí você escolhe, ou vocês vê, ou vocês passam pelo encurtador, beleza? Não vou tá deixando o link direto, porque eu tô deixando o link direto se a pessoa nem acessa o vídeo já vai direto, já baixando, beleza? Isso me prejudica muito e... então tropinha, é isso então bora lá pro vídeo que eu vou tá ensinando vocês como que vocês passam no encurtador então tropinha, vocês vão tá clicando aí no link da descrição vai tá vindo por um encurtador aqui, beleza? ó, e só lembrando também de uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é, vai ter aí também outros arquivos na descrição, beleza? vai ter um arquivo de 2GB de RAM, de 3GB, de 4GB, de 5GB, de 6GB, de 7GB, de 8GB, beleza? aqui eu vou entrar no esquecer sem querer é, então aí vocês podem escolher aí qual que vocês querem, independente do armazenamento que vocês têm, beleza? é, se vocês têm só 4GB de armazenamento livre vocês podem escolher o de 3GB, beleza? só lembrando, tem que deixar um pouquinho também pro Free Fire poder rodar liso, beleza? ó, primeiramente, ó, depois se vocês clicar no link, vocês vão tá clicando aqui em clique para prosseguir vou tá abrindo essa página toda hora clique para prosseguir se caso de vocês não for, beleza? vocês vão clicando duas vezes na hora que o quadradinho ou circular é porque vai dar certo, beleza? é, agora vocês vão ter que selecionar o Capt aqui que eu mando selecionar os barcos vamos marcar os barcos aqui, aqui deixa eu ver se tem mais barco aqui aqui deve ser um barco, pronto e anúncio vou fazer aqui de novo, troquinha, beleza? tá entrando anúncio aqui, véi agora o motocicleta, agora aqui é bem mais fácil pronto, troquinha, agora vai carregar pra essa página aqui e vocês vão ter que estar esperando aqui os 9 segundos, beleza? aí vai depender do seu internet pros 9 segundos começar a contar como a internet tá ruim, aí vai demorar um pouquinho não clique em nenhum desses outros anúncios aqui que é vírus e não vai tá dando um bom pro seu celular, beleza? vai acabar entrando o vírus aí faz do jeito que eu tô fazendo que vai ser de um jeito seguro, beleza? ó, pronto, carregou você clica aqui, ó, nem obter link vai abrir uma página de anúncio você espera aí um pouquinho acontecer uns 3 segundos não precisa nem esperar carregar aperta aí, cancelar aqui, ó, se aparecer isso e daí você volta, beleza? pronto, quando aparecer isso aqui, ó pop, up, bloqueado você clica duas vezes no obter link vai ter que ser duas vezes rápido pra contar que clicou duas vezes, beleza? pronto, tropinha pronto, foi aí vai tá carregando é... nós que ir pro Mediafire, beleza? pra sair de Mediafire você vai tá clicando em baixar aqui pronto, tropinha como eu já tenho esse arquivo ele vai tá perguntando se eu quero baixar novamente eu vou tá cancelando aqui, beleza? mas vocês baixem aí e agora vamos tá entrando lá no... ZR Shiver pra mim tá ensinando a vocês como que instala realmente a memória RAM no seu dispositivo, beleza? pronto, tropinha já tamo aqui no ZR Shivers é... e também, tropinha pega pra todos os celulares, beleza? você só tem que ter um pouquinho de espaço aí no seu celular pra poder tá aumentando seu memória RAM e tendo o melhor desempenho possível no seu celular no Free Fire, beleza, tropinha? ó, vocês vai tá vindo na pasta Download e vai tá procurando o arquivo da Swapper, beleza? eu tenho com certeza que o meu tá por aqui, ó cadê? aqui, ó, Swapper SWP7Z, beleza? vocês vão tá clicando nele vai tá clicando em Exibir aqui, ó, o meu baixou de 3GB vai tá segurando em cima do arquivo apertando em Copiar, beleza? aí você vai clicar aqui, ó, do lado esquerdo, superior tá vendo o nome da memória interna? vocês vão clicar no nome da memória interna vai vir aqui, ó, no lado direito superior também vai ter uma pasta três tracinho um mais e uma bolinha e três pontinhos, beleza? você clica no mais que tá dentro de um círculo e vai tá criando uma pasta você clica em nova pasta e renomeia vocês vão tá colocando o nome Swapper, beleza? mas Swapper com S maiúsculo Swapper 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 e UR, beleza? depois você está aqui apertando em OK eu não vou conseguir criar eu acho ah, consegui tropear porque eu já tenho a pasta criada, beleza? aí depois que você criar, a pasta suar pra vocês vai tá vindo deixa eu ver se as que não essa aqui, já que eu já tava cadê o que eu acabei de criar? vamos ver se nós acham aqui, tropinha Eu não sei se a pasta que eu acabei de criar Salvou, se caso não salvou Vamos fazer o meu procedimento com a minha Você se criou, aí vocês vêm aqui no swapper E apertam nesse Nessa pastinha de colar, beleza? Que tá aqui no canto direito inferior Vocês apertam nela, nessa aqui, ó E vai tá colando, beleza? E depois que vocês colar A memória de vocês vai tá instalada E agora é GG, tá? É só ir pro Free Fire e jogar que vai tá rodando liso Tamo junto, eu não vou tá instalando aqui Porque eu não sei nem se meu celular tem espaço E é isso aqui, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse foi o vídeo E tamo junto, compartilha aí pros amigos Que tem um celular fraco E comente qual é o seu celular aí, beleza? E se tá travando muito o Free Fire E se você quer vídeo de custom Ou de outras coisas de regiardite Ou coisa pra melhorar seu celular Tamo junto, tchau